Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui no décimo encontro Retro Gamer, que tá acontecendo aqui no ginásio da Portuguesa, né? Um evento feito pela Super Anos 80. A gente vai maratonar esse evento aqui, conhecer aqui, ser só emoção. Deu um cortezinho aqui, mas não dá nada. Entrando aqui, ó, o ginásio é gigante, tá? Vou ampliar aqui um pouquinho pra vocês aqui, ó. Ah, caramba! É disso que eu tô falando, ó! Eles estão emocionados ali, ó! E, ó, vamos mostrar pra vocês aqui, ó, tem muita coisa. Aqui é uma quadra, tá? Do ginásio, como vocês podem ver. Tudo bonitinho ali, ó. Tem uma galera aqui vendendo aqui do outro lado. Aqui é o show, deu uma pausa no show, por isso eu tô aproveitando aqui, que o áudio tá embaçado aqui, ó. E olha só, gente, o que a gente tá encontrando aqui, ó? Ah, caramba! Oferecimento Star Games Brasil, pai! Cê é maluca aí, ó! Tá firme e forte com a gente em todas as lives aí, ó. Mostrar aqui, ó, o técnico da Star Games Brasil, Renatão! Manda um salve pra galera! Esse é o Brasil que eu quero! Esse aí eu não vi, não! Qual que é esse aí? É do Dreamcast, mano! É do Dreamcast? Olha que coisa linda, mano! Ai, que demais, mano! Será que ele queima sim ou com certeza? Põe no comentário, mano! É o mesmo criador do jogo da banana, né? É do mesmo criador do joguinho da banana? Olha que da hora, mano! Olha só, gente! O que é isso aí, Renato? É pra você brincar de médico, né, Diego? Pra brincar de médico? Nossa, que delícia, mano! Ai, me opera, mano! É até um negocinho aqui, né? Ô, rapaz! Olha, gente! Quanto que é o valor de uma oportunidade dessa? Deixa eu ver... Deixa eu ver só os idiotas sabem! Galera, quanto que é? Ah, R$900, R$90 ou R$900? Não sei se é R$900 ou R$90, R$90 Ah, R$90! Deve ser R$9,50! Confia! Põe aí, põe aí pra não quebrar, mano! Esse jogo aqui, gente, vocês conhecem? Esse é interessante, hein, mano! Rapaziada, eu tô mostrando aqui, ó! Mostrando essa parte aqui pra vocês aqui porque tava um sonzinho alto, deu um tempinho aqui e a gente botou aqui, ó! Danada! Salve, salve! Meninas, manda um oizinho, meninas! Uh! É, caramba! É disso que eu tô falando, ó! Banquinha de pão de mel da Jana aí, ó! É, ó! Vem, ó! E, ó, gente! Aqui, ó! Tá o Anderson aqui da Retro Games! Salve, salve, Anderson! É, caralho! O Anderson, ele veio de torneiozuleira! É, caramba! Olha lá, esse é o Brasil que nós queremos! Não dá nada, né? Cadê os de 5 contos? Tem alguma coisa de 5 contos aí na Retro Games? Agora você pode mudar a ideia porque os de 5 tem mais 4 números aqui! É, tem mais 4 números antes de chegar no 5 aí, ó! Tem bastante, ó! Joguinho de PSP tá tendo! Playstation One! Poderoso Sega CD aqui! Joguinhos de Master System! Camarote cansado tentando dormir! Ah, caramba! Vem do outro lado aqui, ó! Tem muita coisa! Gente, o evento... É... Tem bastante lojista, tá? Então a galera aqui, ó! Nós já estamos aqui num... Num estágio avançado aqui do evento já! Já é quase 4 horas da tarde aqui! Nós estamos aqui, ó! Os borrachos aí, ó! É, caramba! Emoções fortes podemos sentir! Rapaz, eu tô querendo comprar alguma coisa de 5 contos! O que que tem aí? Tem nada? Rapaz, o camarote chega e tremeu aqui, ó! Caixa vazia? Não, caixa vazia não... 5 mil reais! E esse videogame aqui de origem duvidosa aqui, ó! Origem duvidosa! Olha só, hein! Esse aqui parece, hein, mano! Quanto que é um desse aqui? 1.500! 1.500? Isso aqui é um Nintendinho clone, gente! Da hora esse aqui, mano! Portátil! Vale a pena? Um Nintendinho portátil? 1.500 reais? Põe a sua opinião no comentário aí, ó! Ah, cara! Esse é o Brasil que nós queremos! Então tem uns brinquedinhos de origem duvidosa aqui! Vamos chegando aqui, ó! Banquinha do Kaique! Cadê o Kaique? Cadê o Kaique, amiga? Ah, tá! Então eu fui passear! Tá certo! Então tem muita coisinha aqui! Pô, esse aqui é legal, hein! Cavaleiro do Zodíaco, hein! Brasil que nós queremos! Mano, o videogame tem arrodo, tem no chão aqui! Né? Ô, esse negócio eu não sabia que vendia! Tá! 100 reais! É... Eu acho que não é oficial, né? Mas é umas capinhas de Xbox, né? Interessante isso! Não sabia! É um negócio... Dá até dó de você abrir, né, mano! Pra quem é colecionador, né? Edição limitada aqui, ó! Do Gold of War também! Playstation 4 Pro, né? E aí, ó! Ali naquele outro lado ali, temos ali... Opa! Foi muito! Foi ali os Action Figures ali também! Né? Tem do outro lado aqui, nós temos aqui a... Outra banquinha de brinquedos aqui, ó! Deixa eu ver aqui! Uma galera na frente aqui! Ó, o Moser, o Mário... Ó, é bonito esse aqui, hein, gente! Pega aqui, ó! Bonequinho dos Incríveis! O ET! As oportunidades estão voando, pai! É... Caramba! Esse menino aqui, ó! Vários joguinhos réplica aqui! Da hora! Esse é o Brasil que nós quer, ó! Ó o Daytona USA aqui, ó! Greencast lacradinho! A hora, hein! Esse aqui... Ó, o Sega CD também! É... Embaçada, hein, pai! The King of Fighters aqui, ó! 3 em 1, hein! Do Saturno! Confia, pai! Esse é o Brasil que nós queremos, hein! Preço, custo e benefício! Preço, custo e benefício, ó! Bom, agora, gente! A gente vai lá pro outro lado, lá! Beleza? Então, confia! Rapaziada! Aquele cara lá em cima do palco! Ele é o Yata! O Yata, cara! Ele tá há mais de... 15 anos que eu conheço ele... Nos eventos de anime! Tá ligado? E tipo, uma satisfação muito grande! Porque é um cara que eu conheço, que ele tá na luta, né? Ele sempre tem uma oportunidade aí, quando ele consegue, ele se destaca, ele apresenta! Ele já foi num evento da Eliana cantar a música dos Cavaleiros do Zodíaco! E assim, cara! É um cara que eu respeito e admiro muito! Né? Por quê? Porque ele tem um sonho, ele tem uma felicidade e ele tá correndo atrás do dele! E o que eu queria mostrar pra vocês, ó! Não tem ninguém aqui, ó! Tem pouca gente! Mas, ó! Sempre tem alguém observando a gente, mano! Sempre tem alguém observando o seu sonho, pai! Então, ó! Ele é uma inspiração pra mim e acredita no seu sonho, pai! Porque um dia eu vou ver ele fazendo um show e vai tá cheio de gente, pai! Antes aqui, ó! Dando uma passada aqui na Star Games Brasil, aqui a loja aqui da Star Games aqui! Renatão ali tá triste! Ah, caramba! Tá? Tem emoções fortes que podemos sentir aqui, ó! E ó, gente! Falou de preço, falou de qualidade! Aquele boné da SEGA que eu tenho é da Star Games Brasil, Tom! Aqui, ó! Um boné da SEGA, ó! Então, os boné... Esse aqui do suitão é bonito, hein, mano! Esse é diferenciado no rolê, hein! Esse aqui é o verdadeiro, ó! Galera que curte videogame... Né? Esse aí é desbloqueado, esse boné? É, cara, e o boné é desbloqueado aí, ó! Na Star Games Brasil aí, ó! Lembrando que eu vou deixar o link da Star Games Brasil na descrição aí, né, ó! Olha que da hora aqui, ó! Switch, Oni, tudo bonitinho! Edições especiais aqui do Roku Tonokan! Temos essa outra aqui do Phantasy Star... Não, Phantasy Star não, perdão! Final Fantasy! Né? Mario Odyssey! Tem muita coisa, mano! Então, aproveita as oportunidades que é a Star Games Brasil! Fechada com o canal do colecionador! As emoções estão voando! Né? A galera tá brincando lá do outro lado, ó! Não sei o que eles tão brincando, ó! Mas olhando pela rede ali, ó! Tem uma galera brincando ali, ó! Caramba, o negócio focou na rede, mano! Danado! O palco ali, acabou de tocar ali! Chegando ali, ó! A galera aqui também! Grande guinda do Galpão dos Games aqui, ó! Firme e forte aqui, ó! Galera! Vamos ver se... Será que a galera tá preparada pra fazer o... Rapaziada! Rapaziada! Faz barulho aí! É isso que eu tô falando, pai! Vocês estão, ó! Vamos seguir aqui maratonando um evento aqui, ó! O que a gente acha aqui, ó! Opa! É cafeteira que fala? Sim, então! Não é cafeteira térmica? É térmicas de café! É que eu não bebo café, sabe? Mas é tudo pra água! É tudo pra água, pra suco, customizada! Pra cerveja! Pra cerveja também, pra quem gosta! Eu só bebo água! Ó, gente! Pra desgaivota aqui, tem uns negócios da hora aqui, mano! Ó, que legal! Parte de papelaria fofa! É, papelaria fofa! Boa! Tá certo! Obrigado, amiga! Esse é o Brasil que nós quer, gente! De tudo tem um pouquinho! E a gente vai pro outro lado ali, ó! Vamos ver ali, ó! Vamos ali, ó! Ô, rapaz, ó! Aqui sim, ó! Agora eu vou mostrar pra vocês um videogame de 10 mil reais! É, caramba! E o frete é grátis, né? Oi, o vendedor! Ô! Apresento pra vocês o Wonder Mega M2, ó! Esse videogame, ele tá na faixa de... Quanto que está ele? Hoje sai quanto essa oportunidade? Nove carros, hein? Nove mil reais, gente! Olha só, mano! E aí, tem coragem de dar nove mil reais em um Mega Drive? É, pai! Esse Wonder Mega aqui, ó! Pesquisa aí que você... Pesquisa esse Wonder Mega que esse aqui é caro, hein! Teve algum maluco que falou que isso aí é caro? Aí tá falando que tá valendo 10 mil, né? É, né? Vamos ser realistas? Vamos? Alguém tem que falar a verdade! Essa edição do Final Fantasy aqui também é difícil de achar, hein, mano! Do Play 1! Acho que é Play 1, né? Play 1 ela, né? Final Fantasy! Nem o vendedor... É do Play 2, né? Nem o vendedor sabe, né? Quer 2 mil aí e tá sossegado! É, caramba! É disso que eu tô falando, ó! E aí, mano, aqui, ó! Do outro lado aqui é a banquinha da... Manda um salve, meu querido! É que demais! Não, assim, ó! Tem que mandar um salve assim, ó! Vai! Ó, olha, olha! Você acha que é criança bonita da porra! Gente, de tudo tem um pouco! As oportunidades tá voando! Olha aquele meguinha! Um Sega CD! Um Sega Nômade! Ai, caramba! Revisado com 5 anos de garantia! Game Gear que eu mostrei no último vídeo no canal! Olha as edições aqui, mano! Essa banca aqui é a oportunidade, hein, mano! Essa banca aqui é a oportunidade! As emoção tão forte! Vamos indo aqui do outro lado aqui, ó! Caramba! Aqui do outro lado, meu lado aqui, tá o Portuga, da Super Anos 80! Ele que é responsável por todo esse evento aqui! Aqui, a repórter do R7 da Record tá aqui junto com o Portuga! Ah, caramba! É disso que eu tô falando! Salve aí, Portuga! O canal do colecionador aí, o Portuga, responsável pelo evento! Portuga! Décimo encontro! Entrou! Graças a Deus, mais um evento aí de sucesso na portuguesa! Lembrando que em todos os nossos eventos que entrou, o que a gente faz? A doação de alimentos! A doação de alimentos! Pra gente poder fazer o Natal Solidário e os brinquedos, né? Certo! Então, ó! Quem veio, quem tá curtindo aqui, vem! Vem até as 7 horas da noite! E, ô! É todos os anos, né? Todos os anos! Todos os anos! Já tá na décima edição! Tem campanha de alimentos, né? E brinquedo! E brinquedo pra distribuir nesse final de ano aí, ó! Obrigado, Portuga! É nóis! Dá as ameições aí, ó! Portuga é responsável pelo evento aqui da Super Anos 80! Galera, eu vou mostrar pra vocês um home computer Hotbit! Isso aqui é um MSX raro! Na MSX já é raro por si só! Mas esse aqui, ele tá a nível impecado! O vendedor não tá fazendo nada! Vou fazer você trabalhar, trabalhar! Trabalhei, vai, vai! Abre aí pra nós aí! Abre aí, vai! Olha! Essa caixa, nesse nível, sabe quanto que você vai ver outra? Não, não tem! Mais nunca! Porque, ó! Isso aqui é de que ano? 80? 91! A nota fiscal tá de 91! A nota fiscal de 91! Mas o... Olha! Não! Olha o nível dessa caixa que tá brilhando, pai! Olha a cor desse isopor! Não vou nem colocar a mão pra não contaminar! Quanto que é o valor dessa oportunidade? 2.300 reais! 2.300 reais, gente! Olha! Nesse estado não acha nunca! Nesse estado? Você não vai achar nunca! Nesse estado! Ele é na caixa de 2.000 sem caixa! É na caixa de 2.000 sem caixa! Esse aqui é o verdadeiro, hein, mano! É o estado dele, né? Esse é... Esse é... Mano, você é louco, velho! Ó! Joguinhos aqui, ó! Lembra daquele jogo? Que custava 2.000 reais na feira do rolo? Tem três aqui, mano! Eita, peste! Já vendeu um hoje, hein! Já vendeu um hoje? Olha só! Vendeu um e ainda sobrou três na banca, mano! Você vê que o jogo... Isso aí! Isso aí! É que nem pilhante de elefante! Demora pra sair! Reprigerante de elefante foi foda, hein! É que nem pilhante de elefante! Demora pra ir embora! Isso aí! E outra! Só aqui, então, tem 6.000 reais! 6.000 reais são três jogos! Não é a banca toda, mano! Isso aí é louco, velho! Vamos que vamos! É, Borracha! Olha só as oportunidades ali, ó! Tem uns controlezinhos de origem duvidosa! Deixa eu colocar aqui pro lado pra vocês verem, ó! É, caramba! É disso que eu tô falando, ó! Aquele Meguinha 3 da Tectoy! Alô, Tectoy, hein! Tectoy não para, pai! É, caramba! Ali um Game Boyzinho vermelho! Controle de Play 1, mano! Vamos aqui, ó! Os borrachos que tem ali, ó! Como é que é o nome disso aqui? Caterine! Caterine! Essa edição vai com samba canção! Samba canção é essa daí? Isso! Essa dele é que serve! Ela vai com samba canção? Samba canção! É nada, cara aí! Você tá de zoeira? É isso mesmo? É mesmo? Aham! Rapaz, esse é o Brasil que eu quero! Vamos salve pra galera, ó! Mas é, nunca pela ajuda! Dá nada, dá nada! O passado é agora, hein! O passado é agora, é, caramba! Olha os joguinhos de Meg aqui! Tudo 20 pontos, né? Oi! Oi! Tudo 20 pontos, né não? Oi! 20 vezes 20! 20 vezes 20! E esse controle aqui é de origem duvidosa? Origem duvidosa! Mas é maravilhoso! Quanto que é? 10? Só explica pra uma coisa! Oi! Noventinha? Noventinha! E esse rack aí de câmera? É, caramba! Nós é o único que eu pelo ajudo, né? Você viu? Agora nós sai na câmera! Todo mundo sai na câmera aqui, ó! Fim falou que não dá nada! Dá nada, Fim! É, caramba! Emoções fortes podemos sentir! Olha esse outro controle aqui, ó! Noventinha! Esse aqui é 200 pontos! Esse é 200 pontos! Ah, os controles da Ori é qualidade! Eu falo isso porque a Ori no Mega Drive, gente, ela produziu muito controle bom, né? E quanto que sai um desse aqui do... do... do Saturno? Esse tá com os outros controles! Esse é um descensador muito técnico e os outros controles! Esse aqui tá 1.500 reais! 1.500 reais! Eita péssima! Eu não comprei quando era 400, agora se fode aí, né? Caramba, Chate! Você é maluco, velho! Só vamos, mano! Deixa eu ver se dá pra dar o zoom aqui, ó! Olha que da hora! Então vamos que vamos, pai! Confia! Olha aí, gente! O Batman aí, ó! Cosplay! É, caramba! Esse é o Brasil que nós quer, ó! É, caramba! Galera ali, acompanhando o grande Batman, Salvador aí, ó! Olha que da hora, mano! Show de bola! A gente vem aqui, mano! Tem uns brinquedinhos aqui! Olha a galera fortalecendo aí, ó! Olha que brinquedo muito louco, mano! Pô, aquele ali é o diferenciado no rolê, hein, mano! Aquele ali é o diferenciado no rolê, ó! É, caramba! Mas é ruim, o cabelo ajuda! Não dá nada, né, pai? Não dá nada, cara! Ô, gente! Olha quem tá aqui, ó! Esse cara aqui, vi! Ele salvou os Playstation 2 do Brasil inteiro, pai! Comigo! É nada que tá ali também, aqui, ó! Tô falando pra vocês, gente! É só celebridade, mano! Salvou pro Play 2 já, também! Salvou pro Play 2? É, eu conheci ele porque eu fui pedir ajuda do Play 2! É uma maldição, mas... É uma benção! Valeu, rapaziada! Tamo junto aí, ó! Nós é ruim, o cabelo ajuda, pai! É, caramba! Tá ali, ó! Só celebridade aí, ó! Acompanhando aí os borrachos aqui, ó! Mais um evento! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui os portátilzinhos! Tem alguma coisa de 5 conto aí, pai? 5 conto? 5 conto! Tem o quê? Deixa eu ver o que o vendedor vai achar. Alguma coisa de 5 conto, ó! Game Boyzinho no estado aqui, ó! Olha que da hora esse aqui, ó! Esse aqui é da hora, hein, pai! Esse é bonito! É diferenciado no rolê, mano! Esse tá show, hein! Cadê? Vai achar nada de 5 conto? 5 conto, velho! Master System seu aqui dá pra fazer por 40? Agora! Quanto que é ele? Esse aqui, mano, tá 2 mil! 2 mil reais? Lacrado? É, lacrado! 2 mil reais lacrado, gente! Essa caixinha é do Junker? Das coisinhas de 5 conto não, né? Não, não! Também não? Tá tudo zerado! Só pegar e... Só zerado assim! Quanto faz uma Street Fighter dessa daqui? Mano, essa aqui é repro! É repro! 70 reais! 70 reais! Faz 5 pra levar? Agora! Pra fortalecer o canal? Deixa Deus tocar no seu coração! Opa! Agora! Ó, rapaz! É oportunidade aqui, hein, gente! 70 reais! Abre pra mim, por favor! Vamos ver! Ah, caramba! A qualidade tá zeradinha, ó! Ela todinha é repro? É! Olha aqui, gente! Que oportunidade macia, mano! Só vamos! Só alguém me trocar! Tudo bom, amiga? Ah, caramba! A moça tá aqui! O que tem aqui, ó! Como que é o nome? Aurela? Como é que é? Aurelinha! Tá aí, ó! Vira ela! Ah, ela tá de costa! Ah, ela tá de costa aqui, ó! Boa! A hora! Tem umas orelhinhas! Oi, como é o nome desse personagem? Com um monte de prego na cabeça, gente! Olha, gente! Esse aqui é o verdadeiro, hein, mano! Esse aqui é da hora! Aí temos aqui a Alequina! É a Alequina, né? Isso mesmo! Da hora! Como que é o nome desse personagem do Silent Hill? Bramity Herd! Como é que é? Bramity Herd! Bramity Herd! É isso? Tá certo! Eu tenho participado com o conto também! Mano, oi, amiga! Oi, cara! Ué, caramba! As meninas aí, ó! Obrigado, gente! Deus abençoe! Bom, vou mostrar aqui também! Aqui estão os outros brinquedos aqui, ó! Galera, o som é porque tá tendo apresentação lá no palco, tá? Mas é legal mostrar aqui os brinquedos! Olha aquele frizz ali, ó! Esse frizz aqui, gente! Esse frizz tá diferenciado no rolê, hein, mano! O Android 16 eu acho ele muito da hora, mano! Você é louco, velho, mano! Ó o Piccolo! O Piccolo também tá da hora, mano! Agora, olha esse Majin Buu! Olha a capa desse Majin Buu, mano! Esse tá diferente, hein, pai! Ah, caramba! É disso que eu tô falando! A gente vê aqui, ó! Esse brinquedo! Esse comandante é da década de 40! Esse aqui é um carrinho de 1940! Esse aqui é da coleção pessoal do Portuga da Anos 80! E, ó, esse Maicon Jackson, ele é importado do Japão! Esse aqui é de época, gente! Olha que da hora! Também é bonito! Temos ali também o Maicon ali, ó! Da hora! E a gente vai vendo aqui, ó, os outros brinquedos aqui! Tem uma galera mostrando ali! Fazendo essa exposição ali! Essa mãozinha aqui também ficou legal, hein! Olha que da hora essa mão, mano! Ficou diferenciada no rolê, mano! A gente vê ali, ó! O menino ali fotografando! Olha que da hora, gente! Pô, da hora, hein, mano! Ah, caramba! É disso que eu tô falando, ó! A gente chega aqui, ó! Exposição aqui também, ó! Kratos, meu homem! Da hora! Olha esse Kong aqui, mano! Esse aqui é verdadeiro, hein, mano! Ué, que louco, gente! Aqui, ó, o Choke e a noiva dele! Spider-Man, da hora! Pra que é doença braba! Pô, da hora, hein, mano! Tem muita coisa, mano! E aí a gente foi indo, ó! As oportunidades! Vamos ver aqui, ó! Tem alguma coisa de 5 contas aí, amigo? Tem! Um tapa na testa! Pra você tem, amigão! Um tapa na testa! Tá difícil! Eu tô querendo comprar algum jogo de 5 reais, mas... Será que vai ser hoje, mano? Ó, tem esse aqui de 600... Tem esse de 600! Mas de 5 reais não tem, não, né? 5 reais é teu chaveirinho! Ah, tem o chaveirinho, né? Não, eu queria jogo original mesmo! Na caixa! Na caixa, Sib! Tem aqui o pessoal levando os quadros ali, o Mário! Bom, gente, a gente tá aqui, ó! Olha que da hora esse quadro do Jaspion! Ah, caramba! Esse é diferente, hein, mano! Esse é diferente, ó! Tem até o capacete do Jaspion! Algumas roupas aqui, ó! Vou mostrar pra vocês! A gente tá aqui, ó! Lá no canto do evento! Da hora! Dando um 360 pra vocês aí, ó! Que tão acompanhando! Olha que legal! E tem muita coisinha, pai! O evento tá da hora, mano! E esse é o décimo encontro Retro Gamer! Né? Organizado pela Super Anos 80! Galera! Esse foi o décimo encontro Retro Gamers! Aqui da Portuguesa! Realizado pela Super Anos 80! Não deu pra gente mostrar todas as lojas! Mas foi um evento maravilhoso! Abençoado em nome de Jesus! E outra! Se você assistiu o vídeo até o final! Digita a palavra 10! Representando o décimo encontro aqui da Super Anos 80, tá? A gente vai ficando por aqui! Últimos vídeos, cards na tela! Um forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo! Uhul!